Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Lulamper e nós vamos fazer hoje esse modelinho aqui de máscara. Olha que belezura. Eu vou ensinar a fazer o passo a passo do molde no tamanho G, que é o tamanho que eu uso. Mas já está aqui embaixo no link, tá senhora? Link para os moldes em PDF. O tamanho M e G, tá? Tem gente que diz, e o GG? Gente, experimente antes, faça o G e veja se esse tamanho fica bom. Se não ficar, aumenta um pouquinho só. Às vezes precisa aumentar um centímetro nas laterais, um centímetro aqui na parte do queixo, na parte do nariz, entendeu? É simples isso, tá? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo também. Tá assim, link para o grupo Lulamper Moldes. Clica nesse link e pede participação que eu aprovo. Com um detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Então, se você gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal e se quiser participar desse grupo, só é acessar o link e pedir participação que eu aprovo com muito prazer, tá? Um grande beijo para todos vocês, meus seguidores. Muito obrigada pelas palavras de carinho, pelos comentários, tá? Não esquece de me seguir no Instagram. Tem mais aqui embaixo está o link das redes sociais também, das minhas. Ok? Então, vamos começar. Então, para fazer esse molde, vocês vão precisar de um círculo, algo redondo, com 24 centímetros de diâmetro, tá? Lu, mas eu não tenho. Então, vamos fazer isso aqui. Vou dar uma opção para vocês. Vocês vão cortar um quadrado de 12 por 12 centímetros e dobra dessa forma, assim. Aí, você vai medindo. Aqui, tu sabe que tem 12, né? Vocês sabem que tem 12. Então, você vai medindo 12, 12. Olha, vai virando assim, dessa pontinha pra cá. 12. Foi o que eu fiz, já. Pra adiantar, né? Olha, tudo aqui, daqui pra cá vai medindo 12 centímetros. Aí, você corta. Pronto. Pra quem não tem o prato e nem o círculo, eu já fiz uma opção. Você, então, vai usar isso aqui. Vamos lá. Pra fazer esse molde... Vocês vão precisar cortar. Um retângulo de 15 por 20 centímetros. E dobra nessa posição dos 20 centímetros ao meio. Aqui. Aqui vai ser a dobra do tecido. A parte do nariz. Então. Mede. Dessa dobra... Pra cá... 9 centímetros e meio. E marca. 9 centímetros e meio. Aí, dessa parte pra cá... 9 centímetros e meio. E aqui, onde vai ficar a lateral da dobra pra cima... 3 centímetros e meio. Agora, vocês vão fazer isso. Vou pegar o prato aqui, que é mais rápido, mas eu vou mostrar pra vocês como o outro dá igual. Pegar esse prato... Ou algo que vocês tiverem, né? Com essas medidas. Vamos posicionar onde eu marquei 9,5 centímetros e 9,5 centímetros. E aí, eu vou marcar também... Olha, aonde eu marquei aqui, 3,5 centímetros e meio. Eu vou posicionar o prato aqui e bem em cima dessa linha. Aqui. É dessa forma. Eu faço isso. Pronto. Fica assim. Observe. Mas aí, eu não quero... Não fiz com prato, né? Eu vou fazer com isso aqui. É a mesma coisa, olha. Só é posicionar... Observe. E riscar. Aqui também. Só é do jeito que eu ensinei com o prato, vocês vão fazer com isso aqui. E riscar, tá? Então... Mede... Dessa parte pra cá, 2 centímetros. E desce, desce a marcação pra cá, 5 centímetros. E faz isso aqui, olha. Pronto. Agora, aqui é 2, né? Que nós medimos. Agora, daqui... Pra cá, você vai medir 7,5 centímetros. 7,5 centímetros e marca. Dos 7,5 centímetros pra cima, você vai medir 2 centímetros. A metade de 2 centímetros... É 1. Aí, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos medir, pra ter uma base, por onde nós vamos fazer essa pence. Nós vamos medir aqui embaixo, nessa dobra... 2,5 centímetros. Daqui pra cá. E vamos posicionar essa régua aqui no meio, que é 1 centímetro pra cá e 1 pra lá, né? Onde nós marcamos esses 2 centímetros, pra fazer essa pence. Vamos posicionar... Aqui, até onde eu marquei... Aqui, ó. Aqui no centímetro, né? Que é o meio, até onde eu marquei esses 2,5. Então, daqui, olha. Pra cá, vamos medir 4 centímetros. Aqui. E só ia fazer isso. Pronto. O molde tá ok, já. Agora, vamos cortar. Pronto, gente. Tá aqui o molde. Tamanho é G. Aqui, dobra do tecido. Então, vamos cortar agora, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui tá a dobra do tecido, eu tô usando o tricoline, tá? Aqui tá a dobra do tecido. Duas peças. Vocês vão fazer isso. Aqui, olha. Dobra do tecido, posiciona o molde. Risca. Tá? Riscou? Corta. Corta. Não corta nas partes das pences, por enquanto, tá? Fez isso? Corta as duas peças. Marquei também, tá? Dobra pro outro lado e faz as mesmas marcações. Aqui em cima, só tem necessidade de fazer uma marcação, tá? Aqui, ó. Aqui não. Tem que fazer novamente. Igual eu fiz aqui. Aqui não risquei. Só aqui em cima, onde fica a dobra do tecido, tá? Então, vocês observam que eu cortei do mesmo tamanho, porque já tem a folga pra costura, né? Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou costurar em cima desse risco. Aqui tá a dobra do tecido. Vou fazer nas duas peças. Costura em cima desse risco. E eu vou juntar as pences. Olha, tem que juntar as duas marcaçõezinhas. Olha, marcação com marcação. Eu tô aqui do lado do avesso, né, gente? Claro. Aí eu faço isso aqui. Junto essa pontinha. Também. Pra ficar certinho. E eu vou fazer isso aqui em todas as pences. Olha, observe que fica, olha, onde tá o alfinete? Bem em cima da outra, do outro risco, na parte de baixo. Aí eu começo com retrocesso e termino com retrocesso. Passo exatamente por cima dessa marcação, tá? Vou fazer isso nessas outras também, nas duas peças. Ok? Então, eu já costurei todas as pences. Ficou assim, ó. Agora, essas que fica aqui nas laterais, essa aqui é da parte do nariz e do queixo, né? Essa aqui fica na dobra do tecido. Essa aqui vocês vão cortar o excesso. Só dessa que fica na dobra do tecido, ó. Essas aqui não, você pode deixar aí, do jeito que tá. Agora é fazer isso. Direito com direito. Coloca uma costurinha pro lado e a outra pra outro, que é pra encaixar pro outro lado, que é pra encaixar bem, tá? Aqui, ó. Na parte das pences, a mesma coisa. Coloca um pro lado e a outra pra outro pra encaixar. Então, vamos lá. Agora nós vamos passar uma costura. Começa por uma lateral, usando o pezinho de máquina, fecha essa lateral e continua. Essa parte aqui vai ficar aberta, que é pra gente desvirar essa peça. Depois que eu passar essa costura, eu vou desvirar a peça. Eu tiro sempre o excesso, que é pra dar o formatinho da máscara, né? E vou passar bem a ferro, depois que desvirar, e vou passar uma costurinha que eu sempre faço. Aqui e aqui, depois que desvirar, tá? Então, vamos lá. O pezinho da minha máquina é 0,75, tá? Que é a máquina doméstica. O pezinho da minha máquina é 0,75, tá? Então, gente, já desvirei. Aqui eu dobro e deixo pra depois costurar, tá? Eu desviro por aqui e já passei uma costurinha aqui em cima. Aquela costurinha rente, né? Que eu falo pra vocês que é bem pertinho dessa dobra aqui da primeira costura. Fica assim. Agora, vamos posicionar os elásticos. Eu tô usando o número 6, 22 centímetros. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos dobrar... Essa lateral. Um centímetro e meio. Aqui, ó. Bota esse elástico, coloca esse elástico dentro... E dobro, né? Vou fazer isso nas duas laterais. Passo uma costurinha rente só pra prender. Tá? Aí, eu vou fazer isso. Dar o nozinho que eu vou com... Olha. Um por baixo... E outro por cima. Assim. E esse nozinho eu escondo aqui dentro. Vou fazer isso nas duas laterais e a máscara já vai estar pronta. Ok? Gente, máscara pronta. E os elásticos. Agora, eu vou medir pra vocês, tá? Doze centímetros e meio. Aqui. A altura. Quinze centímetros e meio. Lateral. Seis centímetros. Então, eu vou colocar agora pra vocês verem como fica no rosto, tá? Então, gente. Ficou assim. Super, super confortável, tá? Deixa a boca e o nariz assim, livre, sabe? Muito bacana. Olha. Então, aproveite bastante. Deixe seus comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E tem 텐데, gente. E aí E aí E aí E aí O que é isso?